Antes de Castanhari tivemos o manual de história, usando fontes que refutam o argumento central do vídeo. Olha, já é ridículo colocar um título desse, o colonialismo não é a causa da pobreza na África hoje. Pior ainda, é colocar esse título e ainda usar como fonte porque as nações fracassam, do Acemoglu, uma obra que por acaso eu li e que argumenta justamente que a principal causa da pobreza na África é justamente o legado institucional da colonização europeia. O manual de história ficou famoso por citar vários livros e artigos. O problema é que ele manipula ativamente os trechos desses livros para corroborar com o seu ponto. E o pior, é um ponto negacionista e anti-historiográfico. Mais do que ignorância, aqui no caso do manual de história, eu vejo uma grande desonestidade intelectual. É lamentável ver tantas pessoas nos comentários de seus vídeos caindo nessas manipulações. Mas, bem, eu estou aqui para reverter isso. Nesse vídeo, vou demonstrar os diversos revisionismos históricos realizados por esse canal e vou refutar o manual de história usando as próprias fontes dele. Vou direto ao ponto. Qualquer pessoa que leu Acemoglu sabe que o argumento central de sua obra é justamente explicar como as instituições podem gerar pobreza ou riqueza. No caso, o autor argumenta que as instituições extrativistas criadas pelos europeus na África foram o principal fator da pobreza naquele continente. Isso porque as instituições foram tão enraizantes na sociedade africana que se mantiveram mesmo depois da independência daqueles países. Vou pegar trechos do livro que deixam isso muito evidente. Ao contrário do manual de história, não vou tirar nenhum desses trechos de contexto. Muito pelo contrário, vou evidenciar o contexto. Caso você não confie em mim e esteja em dúvida se eu estou manipulando os trechos do livro, fica a dica. Leia o livro. E tire suas próprias conclusões. Vamos começar. O Porquê as Nações Fracassam tem literalmente um capítulo inteiro explicando como a colonização europeia criou instituições extrativistas que geram pobreza. Esse é o capítulo 9, chamado Revertendo o Desenvolvimento, que o subtítulo é Como o colonialismo europeu empobreceu boa parte do mundo. Na página 64, Acemoglu coloca Esses promissores experimentos econômicos foram obliterados, não pela cultura africana, nem pela incapacidade dos africanos comuns de tomar iniciativas em prol de seus próprios interesses, mas pelo colonialismo europeu, em primeiro lugar, e mais tarde, pelos governos africanos pós-independência. Veja, aqui o Acemoglu diz como a diferença de riqueza entre o continente europeu e africano começa a ficar cada vez maior a partir do século XIX. Por que isso ocorreu? Colonialismo! Os europeus criaram estruturas altamente extrativistas, que minaram toda a chance de desenvolvimento africano. Posteriormente, os governos africanos independentes mantiveram esse ciclo, mas é importante ressaltar como o Acemoglu coloca o colonialismo europeu em primeiro lugar. Naturalmente, o colonialismo europeu não foi o único fator de pobreza do continente. Sim, os governos africanos independentes também têm parcela relevante da culpa. Porém, ao contrário do que o Manual de História tenta colocar no seu vídeo de maneira mentirosa e falaciosa, esses fatores foram herdados pela colonização europeia. Na página 120, Acemoglu volta a falar do colonialismo europeu na África. Embora o tráfico de escravos estivesse basicamente encerrado a partir de 1807, o colonialismo europeu subsequente não só reverdeu a incipiente modernização econômica em algumas partes do Sul e do Oeste da África, como também eliminou qualquer possibilidade de reforma das instituições locais. Por consequente, mesmo fora de regiões como Congo, Madagascar, Namíbe e Tanzânia, onde a pilhagem, a violência generalizada e o genocídio eram a regra, a África tinha poucas chances de alterar sua trajetória institucional. Pior ainda, as estruturas coloniais muniram o continente, na década de 60, de um legado institucional, ainda mais complexo e pernicioso do que o dos primórdios do período colonial. O desenvolvimento de instituições políticas e econômicas em muitas colônias africanas significou, em vez de gerar uma circunstância crítica propícia ao seu aprimoramento institucional, a independência abriu uma brecha para que os líderes inescrupulosos assumissem o poder e intensificassem a exploração até então promovidas pelos colonialistas europeus. Na página 341, a Semoglu coloca Ou seja, a falta de empreendedorismo que o Manual de História tanto reclama no vídeo vem, em boa parte, graças à colonização europeia, algo que ele colocou no título do vídeo que não é a causa da pobreza da África. Pois é, né? A primeira fonte do vídeo do Manual de História deixa claríssimo que os líderes africanos, pós-independência, beberam diretamente das estruturas criadas pelos colonizadores europeus. Isso não exime eles de culpa, mas ajuda a entender o complexo contexto da situação da África, algo que o rasíssimo vídeo do Manual de História falha em fazer. Após a independência, apenas Camarões, Costa do Marfim, Malawi, Quênia e Senegal não se declararam socialistas oficialmente. Não, 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 não. A lista é bem maior que essa. Ele só fala cinco países, né? Mas são muito mais. Olha só, Marrocos, Libéria, Níger, Nigéria, Chate, República Centro-Africana, Gabão, República Democrática do Congo, são só alguns exemplos. Me permitam trazer mais complexidade para esse assunto, pois o Manual de História é raso como um pires. Após alguns anos de estudos e anotações, criei esse mapa, separando todas as experiências socialistas na África, separadas por diferentes interpretações. Temos experiências marxistas, árabes e genuinamente africanas. As africanas, de fato, variam amplamente em doutrinas e medidas, mas todas se autodenominavam socialistas. No total, são 28 países. De fato, é um número muito expressivo, mas é bom lembrar que a África tem 54 países. Ou seja, tivemos 26 países africanos que nunca tiveram uma experiência socialista. Reduzir todos eles como Estado Grande também é uma grande falácia. Dentro desses países, existe uma grande ampla de modelos econômicos e políticos diferentes. O fato é que grande parte desses países experiencia a pobreza. E como a Semoglu coloca, lembrando, fonte do próprio Manual de História, a grande parte desses países experiencia instituições extrativistas graças à colonização europeia. O que ninguém vai contar a você é que muitos países empobrecidos, arrasados pela colonização ou por guerras, como o Japão, Taiwan, Coreia do Sul e Singapura, acreditaram no livre mercado. Sabe por que ninguém vai te contar isso? Porque é objetivamente mentira. Livre mercado? Massivas políticas industriais na Coreia do Sul, planos quinquenais em Singapura. Belo livre mercado. Bom, nem quero me alongar muito nesse tópico. É evidente que não foi o livre mercado que desenvolveu esses países do leste asiático, e sim uma ação coordenada de mercados privados com incentivos e planejamento estatal. De qualquer forma, um dos argumentos do vídeo está essencialmente errado. O Manual de História diz que a culpa da pobreza na África é o socialismo, ou pelo menos a massiva intervenção do Estado na economia. De fato, uma parte dos países africanos tiveram ou tem um Estado grande e interventor na economia. Mas não é o caso de todos os países. Longe disso, na verdade. Peguemos, por exemplo, a Costa do Marfim. A carga tributária é de 13,9% do seu PIB, um número extremamente baixo. Pra se ter noção, o do Brasil é de 33%, quase três vezes mais. Quando falamos de Europa, a média é de 40% até 50%. Até mesmo o Japão é de 28%. Ou seja, o Japão cobra mais que o dobro de imposto do que o governo da Costa do Marfim. O imposto de renda naquele país africano é de 36%, um número extremamente baixo. Nos países desenvolvidos, ele chega até 50%. O imposto sobre empresas é de 25%, um número dentro da média também para países desenvolvidos. E mesmo com um imposto semelhante de outros países, as empresas da Costa do Marfim não conseguem crescer e competir com grandes multinacionais. O estado daquele país não é grande, ele é inclusive menor do que muitos outros países. Isso não é exclusividade da Costa do Marfim. Diversos outros países africanos possuem estados pequenos, como é o caso do Chad, Níger, Sudão, Gabão e muitos outros. Nenhum deles foram socialistas. Na verdade, o problema é o exato oposto. Esses estados são ausentes, eles não interferem na economia, eles não provém serviços básicos. A população desses países está à mercê da iniciativa privada, que não consegue dar conta do recado. Por isso, é importante entender que o problema da África não é necessariamente mais ou menos Estado, e sim como esse Estado atua na sociedade. Quais são as instituições que envolvem ele? Quais são as origens dessas instituições? Isso sim é uma visão complexa sobre o assunto. Ao invés de uma visão rasa e infantil de simplesmente culpar o socialismo ou o Estado Grande, algo que o Manual de História faz. A fome na Etiópia nos anos 80 ficou famosa por causa dos shows do Live Aid, que arrecadou ajuda para o país em 1985. É claro que os artistas não sabiam que, além da seca, o regime comunista da Etiópia estava agravando a fome com medidas repressivas. De fato, ocorreu um grande episódio de fome na Etiópia durante o governo socialista do Dergue, na década de 1980. Porém, o Manual de História não menciona que ocorreram dezenas de episódios de fome na Etiópia antes disso. Assistindo o vídeo, dá a entender que a fome ocorreu apenas sobre o socialismo, mas não existem registros de fome na Etiópia desde o século XV. Ou seja, a Etiópia sofria com a pobreza e com a fome muitos séculos antes do socialismo chegar no país. No início da década de 1970, o Império da Etiópia enfrentava uma crise política social e econômica como resultado do regime feudal do Negus Haile Selassie, tornando-se um dos países mais pobres do mundo. A maioria da população vive em áreas rurais, sujeitas a secas periódicas e enfrentando contínuas fomes, cujas terras eram de propriedade do Negus, da nobreza e da igreja ortodoxa etíope, que muitas vezes exigia tributos altíssimos aos agricultores empobrecidos. Ou seja, a pobreza e a fome do povo etíope é bem anterior ao socialismo. Inclusive, foi justamente por conta de um grande episódio de fome em 1973 que o Dergue assumiu o poder na Etiópia. O socialismo acabou no país em 1991, mas a fome persiste até hoje. O que prova que esse não é o principal problema do país. Existiu fome antes, durante e depois do socialismo. Inclusive, o ano de 2024 marca uma das piores fomes dos últimos tempos na Etiópia. E de modo geral, os regimes comunistas da África eram bem vistos no Ocidente, não só por artistas e pela imprensa. Não, eles não eram bem vistos. Na primeira foto, Július Neirere não era comunista. Ele defendia uma linha diferente do marxismo, o socialismo africano, que buscava uma conciliação com o capitalismo ao contrário de sua superação total, como os marxistas propõem. Kwame Nurumah também seguia a linha do socialismo africano. O vídeo mostra duas fotos de dois líderes africanos moderados e dá a entender de que o Ocidente apoiou todos os movimentos socialistas na África. Não foi bem assim. É preciso lembrar que estávamos na Guerra Fria e todos os países auto-intitulados marxistas e leninistas sofreram repercussões ocidentais, o que não era o caso da Gana e da Tanzânia, mostrados no vídeo. Após a tomada do poder pelo DERG da Etiópia, o governo dos Estados Unidos cortou totalmente a ajuda econômica e militar ao país, além de impor sanções econômicas. Após a independência da Angola, em 1975, o Ocidente impôs sanções econômicas e embargo ao governo do MPLA, enquanto a CIA forneceu apoio clandestino à UNITÁ, oposição política ao governo socialista da Angola. Além disso, a África do Sul, com apoio tático ocidental, conduziu invasões e intervenções militares na Angola para combater as forças comunistas. Depois de sua independência de Portugal, em 1975, Moçambique adotou um governo marxista-leninista. Em resposta, os Estados Unidos e Reino Unido restringiram o comércio e a ajuda econômica ao país. É importante notar que o vídeo generaliza o socialismo na África, mas ele foi empregado de diversas formas diferentes, gerando diversas repercussões. O ponto principal é, o Ocidente não ajudou os regimes marxistas comunistas africanos. Muito pelo contrário, ela usou embargos e fomentou conflitos internos, o que prejudicou o desenvolvimento socioeconômico desses países. Nos regimes socialistas, as nações africanas marginalizaram minorias étnicas, dificultando sua entrada no mercado de trabalho e deram continuidade aos trabalhos forçados dos tempos coloniais, agora nas fazendas coletivas. Cara, o vídeo é tão raso que ele nem se propõe a discutir por que surgiram esses conflitos étnicos na África. Qual é a origem desses conflitos? Ele é tão raso que ele nem fala das fronteiras artificiais, um grande proponente dos conflitos étnicos. A colonização europeia na África exacerbou significamente os conflitos étnicos ao impor fronteiras artificiais, que desconsideravam as realidades culturais e étnicas do continente. Antes da colonização, as fronteiras africanas eram fluídas e baseadas em relações tribais, clãs e reinos, com grupos étnicos vivendo em territórios que refletiam sua identidade e relações históricas. No entanto, durante a Conferência de Berlim de 1884-1885, as potências europeias dividiram o continente africano sem levar em conta as complexas dinâmicas sociais e culturais existentes, traçando fronteiras arbitrárias que frequentemente separavam grupos étnicos coesos ou forçavam grupos historicamente rivais a coexistirem dentro do mesmo território. Essa divisão artificial imposta pelos colonizadores criou tensões e rivalidades entre grupos étnicos que anteriormente tinham relações mais equilibradas ou, em alguns casos, forçou a convivência de povos que eram inimigos históricos. A competição por recursos escassos, o acesso ao poder e as diferenças culturais foram exacerbadas por essas novas fronteiras, resultando em conflitos violentos que persistem até os dias atuais. Um exemplo marcante dessas fronteiras artificiais e suas consequências é o caso de Ruanda. O domínio colonial belga favoreceu a minoria Tutsi em detrimento da maioria Utu, intensificando as divisões étnicas. Essas tensões explodiram em 1994, resultando em um genocídio que causou a morte de aproximadamente 800 mil pessoas, principalmente da etnia Tutsi. A colonização belga exacerbou as diferenças étnicas, que, embora existissem anteriormente, foram profundamente agravadas pela política colonial de dividir para governar. Outro exemplo é a Nigéria, onde as fronteiras coloniais britânicas forçaram a coexistência de grupos étnicos diversos, como os Hausa Fulani, Yorubas e Igbos, cada um com suas próprias línguas, religiões e sistemas políticos. A falta de coesão entre esses grupos e a manipulação colonial das diferenças étnicas contribuíram para a Guerra Civil Nigeriana, também conhecida como Guerra do Biafra, que resultou na morte de mais de um milhão de pessoas, principalmente devido à fome. Esses exemplos mostram como a colonização europeia na África não apenas exacerbou conflitos étnicos ao impor fronteiras artificiais, mas também criou legados duradouros de violência e instabilidade. Essas fronteiras coloniais continuam a influenciar negativamente a política e sociedade africana, sendo uma das raízes dos conflitos étnicos e das dificuldades de governança que persistem em várias regiões do continente. O Acemoglu também dá exemplos objetivos e claros de como a colonização europeia criou instituições extrativistas que impedem o desenvolvimento. Comecemos pela República Democrática do Congo, que foi colonizada pela Bélgica durante o sanguinário regime de Leopoldo II. Na página 94, Acemoglu detalha como a colonização belga criou estruturas na nação africana que impedem o seu desenvolvimento até hoje. A interação das instituições políticas e econômicas de 500 anos atrás ainda é relevante para compreendermos por que a pobreza miserável, ainda hoje, graça no moderno estado do Congo. O advento do domínio europeu na região, penetrando mais profundamente na bacia do Rio Congo, na época da partilha da África, no final do século XIX, acarretou insegurança mais egrégia em relação aos direitos humanos e de propriedade do que aquela que caracterizava o Congo pré-colonial. Ademais, veio reproduzir as instituições extrativistas e o absolutismo político que tanto poder e riqueza trouxeram para poucos em dentrimento das massas, ainda que os poucos agora fossem colonizadores belgas, sobretudo o rei Leopoldo II. Quando o Congo conquistou sua independência em 1960, o mesmo padrão de instituições econômicas, incentivos e desempenho se repetiu. Ou seja, Acemoglu argumenta que os europeus geraram instituições no Congo que foram reproduzidas após a independência. É bom notar que a República Democrática do Congo nunca foi socialista. Na verdade, muito pelo contrário. O principal ditador do país foi Mobutu Sese Seko, um anticomunista que inclusive recebeu um forte apoio militar e econômico dos Estados Unidos, França e Bélgica. Isso prova que a thumbnail do vídeo do Manual de História está completamente errada. Caminhemos para o Zimbábue. Na página 357. As origens de muitas instituições econômicas e políticas no Zimbábue, como no caso da maior parte da África Subsaariana, remontam ao período colonial. O que se passou no Zimbábue a partir de 1980 foi lugar comum na África Subsaariana após a independência. Em 1980, o Zimbábue herdou uma série de instituições econômicas e políticas altamente extrativistas, mantidas relativamente intactas na primeira década e meia. A falência econômica e política do Zimbábue é mais uma manifestação da lei de ferro da oligarquia, nesse caso, com o regime extrativista e repressor de Ian Smith sendo substituído pelo regime extrativista, corrupto e repressor de Robert Mugabe. Veja, em nenhum momento a Semoglu exime o ditador do Zimbábue, Robert Mugabe, de culpa de seus crimes. Contudo, o autor deixa claro que Mugabe herdou e reproduziu as instituições extrativistas que foram criadas na era colonial naquela região. Na página 261, a Semoglu fala como a sociedade da África do Sul foi dividida pelo colonialismo europeu. A parte europeia da economia era urbana, escolarizada e empregava tecnologias modernas. As áreas destinadas aos nativos eram pobres, rurais e retrógradas. A improdutividade era alta e a escolaridade baixa. Aparentemente, a essência daquela África atrasada e parada no tempo. A questão é que tal dualismo econômico nada tinha de natural ou inevitável. Fora engradado pelo, adivinha, colonialismo europeu. Sim, os bantustões eram pobres e atrasados em termos tecnológicos e sua população não tinha acesso à educação. Todavia, esse quadro era resultado de políticas públicas que haviam anulado toda e qualquer possibilidade de crescimento econômico dos nativos e criado uma reserva de mão de obra africana desqualificada e barata a ser empregada nas terras e minhas controladas pelos europeus. É bem interessante o fato de que em todo o vídeo do Manual de História ele não citou a África do Sul em nenhum momento. É porque ela não entra na narrativa negacionista dele. O Apartheid foi um subproduto claro da colonização europeia. Milhões de negros foram segregados por décadas por contas de instituições extrativistas criadas nos tempos coloniais britânicos e mantidas durante o governo sul-africano independente. O Manual de História produziu um vídeo totalmente tendencioso manipulando citações e distorcendo a história. Além disso, usou um título chamativo, barato e uma thumbnail pior ainda Socialismo, causa da pobreza na África. Como deixei muito claro no vídeo, a pobreza na região vai muito além do socialismo. Vai muito além do tamanho do Estado. Essa é uma visão simplista. A prova disso é que na África temos nações socialistas, capitalistas, com Estado grande e com Estado pequeno. Todas elas pobres. Por quê? Em instituições. Essa é uma explicação muito mais complexa e muito menos atrativa para um discurso político barato. Mas é a realidade sobre o desenvolvimento africano. As instituições extrativistas não permitem que a população prospere. Isso ocorre tanto em governos de direita quanto de esquerda. Apesar dessas instituições serem perpetuadas por governos africanos independentes, elas surgiram durante a colonização europeia. É importante ressaltar que em nenhum momento eu tirei culpa dos ditadores africanos. Eu apenas aprofundei a origem das instituições que eles usam para manterem seus governos autocráticos. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tenta responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixem um like e se inscrevam no canal. Mas é isso, valeu. É isso, valeu.